Então vamos chamar Cowling e Rebeca. Vem pra cá Cowling e Rebeca, é isso, né? Pode vir pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E eu também aprecio você estar aqui. Vem pra cá. 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 No meio do Cowling tem o underline. Cowling. Isso. Underline. Não, é Cowling. Aí tem um underline no meio. Cow. Underline. Len. 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 Isso. E você, Rebeca? E o meu é arroba Bex, B-E-C-K Cordia. Com underline no final. Bex Cordia. Tem algum telefone pra contato, pra deixar? O meu telefone é o 119-6607-2709. Ai, que legal, gente. Vamos curtir, acompanhar, que são talentos novos aí. Obrigada pela presença de vocês no programa. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Que ótimo. Vocês viram?